Cê tem que tá virando, cê tem que tá virando Aqui Peraí Nhaim, caralho Nhaim, caralho Nhaim, gatinha tá boa, preparada Adivinha quem chegou, mais um vlog Nhaim, caralho Ai, ai Bom, gente, hoje é mais um vídeo do canal E é isso Já tô sem roteiro, já tô sem posta nenhuma Já tô sem posta nenhuma Mas eu decidi continuar O vídeo da semana passada Que é sobre Algumas de vocês podem estar achando meio familiar Esse boné, alguma coisa que eu tô usando aqui Pois realmente É de um ex Peguei uns acessórios Aqui Uns acessórios De ex Que eu deixo ali No meu canto da desordem O canto da grama Bem ali no canto do esquecido No canto das tralhas velhas Já que vamos falar de ex, né, gatinha Vamos falar de um trem com Com precisão Vamos pegar o espírito da coisa Vamos fazer um trem paradeiro Sim, vou continuar falando sobre ex E é isso Entendeu? Porque histórias engraçadas comigo é só com ex E outras Cositas más Mas é isso Vou falar de ex A referência do ex de hoje É o quê? É o quê? Não sei o que que é Antes de começar o vídeo Já se inscreva no canal Já dá o seu joinha Já faz tudo Comenta Em todo, 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 todo E é isso, tá? Me ajuda Me ajuda bastante Obrigada Obrigada Referência de hoje Por que uma referência de hoje? Porque Quando algumas pessoas veem Acham Entendeu? Acham um trem meio Não gosto de usar Não gosto de pensar nem em usar É uma coisa Que incomoda Entendeu? Não é uma coisa bonita Não é uma coisa bonita Mas a gente Quando não tem nada Quando a gente não tem nada pra usar A gente Acaba ocorrendo a isso E é isso Eu acho que vocês entenderam O conceito da coisa Bom, né Tava no Grindr Porque sempre, né Grindr Sempre salva na gente E tava lá Babadeira Encontrei um boy Babadeiro Não tão babadeiro Ele era um boy Ele não era babadeiro Mas ele era um boy E tipo assim No primeiro dia ele me ligou No primeiro dia ele me ligou E eu fiquei, tipo, nervosa Fiquei, uai, meio desesperado Hoje em dia ninguém liga pra ninguém O que você tá me ligando? Hoje em dia ninguém liga pra ninguém O que você tá me ligando? O que você tá me ligando? Eu não tô entendendo Tá me ligando? Você quer uma coisa Uma coisa, tipo, não sei Você já tá aí querendo Subir três degraus Na minha vida O que você tá querendo? Você tá querendo uma... Não sei o que você tá querendo Eu não sei o que você tá querendo Entendeu? Ligação é uma coisa muito séria pra mim É uma coisa séria É uma coisa séria Que eu não consigo controlar Entendeu? Uma coisa séria Que me incomoda Entendeu? Você quer me ligar? Espero pelo menos A gente tá junto dois anos Brigadeira Ou não Me ligou Não, não, não Eu já achei estranho Me ligou Oi Que intimidade é essa? Três minutos no telefone E eu já tava, tipo Querendo desligar a cara dele Já tava Ai, tá Tchau Não me ligue mais Mas eu continuei, né Porque eu sou uma pessoa educada Eu sou uma pessoa educada E aí A gente marcou Eu tava sem ter o que fazer Eu tava sem ter o que fazer Eu tava realmente Sem ter o que fazer Aí a gente marcou o quê? Vamos lá pra... Ai, isso vai... Nossa, eu sou muito podre Isso vai me entregar certeza Isso vai me entregar Supomos Vamos supor Que eu morava perto de uma praça Gente, ó Já encontrei muita gente nessa praça Muita gente Se você tá achando que é você Talvez seja Talvez não seja Tá? Não tenho certeza que é você Não tenho certeza disso, não Eu não tô entregando ninguém aqui Não me processa Marcamos um dia nessa praça Babadeiras E eu tava nervosa Eu tava muito nervosa Aí eu falei assim pra minha amiga Mano, vamos lá comigo Minha amiga Matheus Se vocês conhecem a Matheus Vou colocar uma foto dela aqui Essa é a Matheus Vulgo Raquel E é isso Aí o que acontece Vamos lá sentar nas babadeiras Esperando o close do menino Nada do menino chegar Então o menino chegou E não Pra começar Pra começar Que ele chegou Ele levou Ele levou a tia, a mãe, periquita Vizinha, amiga, amiga Levou todo mundo Gente, ele levou Ele levou muita gente pra lá Ok, né Eu fiquei bem assustada Vou levar Raquel Falei um Ela falou Olá As amigas dele falam Dando a falar Fala, fala, fala E fala, fala, fala E hoje a gente joga em mente Não tá com a boca dessa mulher Que eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Tamo lá, ó Uma na outra Falando línguas Falando árabe Ok, tudo bem Beija bem Não tinha bapho Uma coisa babadeira Não fedia E tal Eu não vou falar Não vou falar como que era a blusa dele Porque vai me entregar Real Não vou falar Não Ele foi com uma blusa polo Ai, beijão Tudo bem Tudo ótimo Tudo ótimo Não tenho bolsa Eu peguei Foi a minha amiga E foi embora Eu cheguei lá Falei Raquel, o que eu fiz na minha vida? O que eu fiz na minha vida? Raquel, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida E ela falou Eu também não sei o que você tá fazendo na sua vida, amiga Infelizmente, eu não sei o que você tá fazendo na sua vida E eu falei Hum Ela falou Mas aí, passou um tempo Passou um tempo abadeiro E tipo assim Eu fiquei sem contato nenhum Porque a gente tem essas fases, né A gente ficar com contato Aí quando a gente tá com muito contato Aparece milhões Aí quando a gente tá com nenhum A gente vai perdendo um por um Eu não sei nem vai ficar nenhum E fico um bom tempo sem nenhum E eu fiquei um bom tempo sem nenhum E eu falei assim Não tô fazendo nada Eu não tô fazendo nada E esse menino aqui tá no meu pé Então... Gente, eu sou tão podre E eu falei assim Não tô fazendo nada E eu não tô fazendo nada de bom E não tô fazendo nada Então vou lá, né Beijar ele Fazer o quê? Não tô fazendo nada Marquei com ele E tal Fomos pra essa praça de novo Só que dessa vez eu fui sozinha Eu implorei pra Raquel ir comigo Só que ela não quis dizer Porque ela é muito desgraçada Mas eu fui sozinha Com a cara e com a coragem Não tava fazendo nada de bom Cheguei lá, minha filha Eu já cheguei Hum O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu vim aqui de novo? Não sei Vou explicar o negócio Eu olhei pra ele E sabe Já me deu uma agonia Não sei Ele não era feio Ele não fedia Já cheguei lá Agoniada Sentei Ele vinha me abraçando E tal E eu Hum 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 Vamos aí, minha filha Conversamos e tal Era pra Eu saí de casa cinco e meia Era pra voltar umas sete horas Ai Tamo lá Beijo vai, beijo vem Nananana O que que acontece? Ele me beijando E quando ele me beijou Eu senti como se eu estivesse beijando minha irmã Real Ah Ah Nervosa Muito nervosa Ah, desconfortável na verdade Muito desconfortável E ele me beijava E eu Eu beijava de boca aberta, né E ele Ah E eu Que que eu tô fazendo aqui? Minha filha Eu só sei que eu cheguei lá O que? Cinco e meia Quando deu seis horas Eu falei assim Puta, menino Ai meu Deus do céu Meu pai me viu agora Acabou de passar ali em cima Você acredita? Puta que pera Eu vou apanhar Real Tem que ir embora Tchau Eu só sei que eu levantei A quinhentos quilômetros por hora Fui na frente Deixei o menino pra trás E o menino lá O que que tá acontecendo? E eu Nada, não, não, não Tchau Gente, foi uó Foi uó Eu me senti até um pouco grosso Eu fui um pouco grosso Desculpa Mas Eu não gosto de magoar as pessoas Eu não ia chegar no menino e falar assim Ó Você parece minha irmã Você é uma mapó Eu não posso ficar com você Porque eu tô com... Entendeu? Eu não posso chegar nele E falar isso Gente, eu não Eu sou totalmente contra tabus Tô nem aí pra filme nada Não tô nem aí pra passiva Eu fico com todo mundo Eu acho isso muita besteira Na verdade Eu acho isso muita besteira Ainda vou fazer um vídeo sobre isso Mas o que que acontece? Não sei, não bateu O santo não bateu Sabe? Não Não foi por causa do jeito dele Foi por causa do... Não sei Foi por causa do não sei Real Não sei o que aconteceu E foi isso a história, tá? Se você gostou Se inscreve no canal Se você não gostou Eu não posso dizer nada Se veja mais vídeos Vai que você goste É isso, tá? Até semana que vem